As imagens atrizadas deste filme são parte do acervo do canal 100. Elas foram restauradas e digitalizadas com o patrocínio da Petrobras. Contra tudo e contra todos, um homem selecionou as suas feras. Contra tudo e contra todos, ele impôs o seu ritmo e filosofia. Contra tudo e contra todos, João Saldanha escolheu seus jogadores para eternizar a melhor seleção de todos os tempos. A melhor seleção de todos os tempos para jogar tinha de ser camisa 10, tinha de ser fera. Essa seleção tinha o melhor jogador de todos os tempos. Claro, um camisa 10. O único e autêntico dono da camisa 10. Tudo isso acompanhado em detalhes pela lente curiosa e inovadora do canal 100, que em parceria com a ESPN, revivem essa história. As feras do Saldanha, entre as feras do Saldanha, Jairzinho, furacão da Copa de 70, e Edu Alexandre Niemeyer nos acompanha aqui. O que pouca gente sabe, e essa é uma história legal para a gente contar, né Edu, né Jair? Certo. É o período anterior à Copa de 70. Certo. As eliminatórias. As feras do Saldanha. Jair, conta para a gente como é que surgiu a história das feras do Saldanha. Aconteceu após a eliminação do Brasil, o campeonato do mundo de 66, né? Lá na própria Inglaterra. E daí, na sequência, né, de voltar o Brasil a se preparar para a classificação, e visando mais uma Copa do Mundo, os treinadores do momento do futebol brasileiro. Não aceitavam assumir a seleção brasileira pela forma como a seleção perdeu, entendeu? E meio a meio. Nesse segmento, um jornalista de muita autoridade dizia, eu não sei por que esses treinadores não querem assumir a seleção brasileira nesse momento. Mas eu assumo. Então vou adiantando para vocês. Eu vou tomar assim dentro do paletó. Adianto para vocês que, além disso, eu sendo convocado, eu já tenho as minhas 22 feras que já estão aqui. O do que é interessante é que o João, ele era muito enérgico, né? Ele era uma pessoa que impunha o respeito. As pessoas olhavam com muito respeito a figura do João. Só que ele era muito carinhoso também com as pessoas mais próximas e com vocês, jogadores, né? Foi super carinhoso, super legal a maneira como ele se expressava, entendeu? Nos dava, assim, muita confiança. Principalmente no caso como o Jair falou, que ele falou, eu tenho as minhas 22 feras e tenho o 11 que vai começar jogando. E ele, inclusive, chegou para mim e falou, e você é o meu ponto esquerdo. Eu quero ver o Edu do Santos na seleção. Então, para mim, foi maravilhoso, né? Foi um ano espetacular. Na época, o Canal 5 estava fazendo um filme chamado As Feras e o Saldanha. Antes de ser o filme da Copa de 70, ia ser As Feras e o Saldanha, porque ninguém imaginava que o Saldanha ia ser demitido da seleção. Foi uma coisa de surpresa. Então, a gente vai começar aqui umas imagens da chegada do Saldanha na seleção. Como é que ele chegou, como é que ele começou a dirigir a seleção. Eu não convoquei 22 damas. Convoquei 23 feras. Tiveram que ser 23. O sentido de fera é porque a fera mais braba é o homem. E é uma fera consciente. Nosso time nunca provocou, nem vai provocar. Mas nosso time, toda vez que for provocado, vai reagir da mesma maneira que tem reagido a todas as insolências, a todos os insultos, a todas as provocações, em qualquer terreno, em qualquer lugar. As Feras, imagem criada por Saldanha para condicionar psicologicamente os seus craques, transmitindo-lhes espírito de afirmação e vontade, começaram a ser treinadas no rigor do planejamento científico. Tão importante quanto o talento e o empenho dos jogadores, o preparo físico era considerado fundamental para a campanha da Copa do Mundo de 1970, a partir das eliminatórias. O cenário era um espetáculo, o Gavia Golf Club ali no São Corrado. E era aberto para ficar todo mundo ali assistindo, as torceiras até para ganhar. E aí E aí E aí E aí